Fala pessoal, beleza? Já vamos começar a nossa aula. E vamos que vamos. Só os últimos ajustes. Para a gente começar a nossa lida. Aqui. Deixa eu ver como já estamos. Mandando aqui para a galerinha. E aí Vai se organizando aí. Vai me falando aí se o áudio está bom. E vamos que vamos. Vamos. Vamos fazer hoje muitas questões relacionadas à banca ímpar. Está certo? Muitas, muitas. E vamos que vamos. Deixa eu abrir o chat aqui. Se aparecer qualquer pergunta. Maravilha. Bem-vindo aí, Geraldo, Itamar, Cecília. Maravilha, Geraldo. Não tem problema não, Guerreiro. O som está bom, Cecília? Maravilha. Rayane, boa noite. É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A cada dia eu vou aprimorando aqui o layout da aula e vai ficando bacana. Está certo? Show de bola. Já vai dando o seu like aí, por gentileza. Isso ajuda bastante o canal a crescer. E vamos que vamos. Vamos trabalhar aí agora muitas questões. Eu vou pegando agora questões de bancas específicas. Nós vamos fazer questões da banca ímpar, tá? Então, eu vou projetando as questões para vocês sem nenhum problema. E a gente vai fazer um tour por vários tópicos dentro da lógica. É claro que como a gente vai ficar dentro de uma banca específica, você vai perceber que tem alguns assuntos que a banca gosta mais de cobrar. Isso é normal. Toda banca é assim. Beleza? Mesmo que não seja a sua banca, não tem problema. Porque o conteúdo é o mesmo. Então, tudo que a gente trabalhar vai servir para você também. Entendeu? Independente da prova que você for fazer, se é a matéria, está valendo. Beleza? Show de bola? Maravilha, então, pessoal. Então, se organize. Organize aí onde você vai acompanhar essa aula. Temos muitas questões para a gente trabalhar. E anote tudo. Qualquer coisa que você quiser perguntar, vai mandando aí no chat para a gente. Beleza? Maravilha. Então, o áudio está ok. A visibilidade também está ok. O sinal também está ok. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos compartilhar aqui a nossa primeira questão. Só para a gente ver aqui como que vai ficar. Deixa eu ver aparecer para você aqui. Só para a gente ficar no tamanho bom. Eu vou usando o quadro, vou usando a mesa digital. E a gente vai fazendo aí o passo a passo e vai dando tudo certo. Beleza? Maravilha, pessoal. Vamos pegar aqui a nossa primeira questão, que vai ser o seguinte. Você está acompanhando aí comigo agora. A primeira questão vai falar assim. A banca, ela coloca aqui muitas informações. Por exemplo, falando um pouco da parte teórica da lógica e assim por diante. Que muitas das vezes tem aluno que já manjou como que a banca pensa, como que ela funciona. E muitas das vezes já pula essa etapa. Não tem problema nenhum. Mas vamos lá. O problema fala assim. Para se evitar considerações subjetivas, ao se analisar um argumento... Um argumento... Deixa eu dar uma circulada aqui até para você se localizar comigo aqui. Deve-se reescrever as proposições envolvidas na linguagem da lógica formal. Beleza? Até aqui. Aí, nós temos que pegar a frase, que vai estar na linguagem recorrente. E nós temos que usar para a linguagem formal. Que a gente vai ver aqui que é aquela linguagem simbólica da lógica. Então, que está bem no início. Que você trabalha ali até a parte de tabelas verdade. Entendeu? Então, toda a parte que você trabalha antes de tabela é muito importante. Que é o que a gente vai aplicar aqui, por exemplo, nessas primeiras questões. Então, o problema, na verdade, começa agora. Então, ele vai falar assim. Sejam... Deixa eu pegar até aqui um marca-texto. Para a gente ir destacando os principais detalhes aqui da questão. Deixa eu pegar aqui. Só para a gente ver. Então, sejam P, Q e R e S, O aqui, proposições em que tem o triângulozinho aqui, é o E. Aqui nós temos o OU. Aqui nós temos a negação. E aqui nós temos a condicional. Aí, o problema fala assim. Sejam os conectores lógicos que representam, respectivamente, o E, o OU, a negação. E a condicional. Beleza. Seja a seguinte proposição. Quando o José vai viajar de ônibus ou de carro, ele sempre leva o notebook e também o seu celular. Então, nós temos essa sentença aqui. Quando o José vai viajar de ônibus ou de carro, ele sempre leva o notebook e também o seu celular. A banca, ela usa aqui um sinônimo que a gente precisa ficar atento que você vai ver. Por exemplo, aí o problema fala assim. Marque a opção que expressa corretamente a proposição acima em linguagem da lógica formal. Sabendo que... Sabendo que... Aí o problema vai fazer o seguinte. Ele pede para você fazer o seguinte. Você vai chamar de P a parte da frase. Quando o José vai viajar de ônibus. Quando o José vai viajar de ônibus, a banca chama de P. Quando o José vai viajar de carro, a banca chama de Q. Aí a parte que fala, ele sempre leva um notebook, a banca chama de R. Está vendo aqui? E ele sempre leva o seu celular, a banca chama de S. Cada parte da frase, a banca chama por uma letra. Então, ela está pegando essa frase e está transformando para a linguagem simbólica. Não é tão simples de você detectar de primeira. Mas você vai perceber que existe um peguinho aqui da banca. Então, por exemplo, nós identificamos aqui as partes. A banca foi chamando por uma letra. O que o aluno tem que enxergar nessa situação? Nós temos aqui o quando no início da frase. Está vendo aqui? Toda vez que você tiver a frase que tem o quando, isso é um sinônimo da condicional. Então, eu circulei para você aqui. Quando você tem a frase que começa com quando, automaticamente, o que está por trás aqui da frase é a condicional. Entendeu? Então, você precisa ler a frase aplicando, na verdade, o se e então. É como se a frase ficava assim, ó. Se José vai viajar de ônibus ou de carro, então, ele sempre leva o notebook e também o seu celular. Então, a frase, na verdade, ela vai ficar nesse formato aqui. Certo? Então, por exemplo, ela vai ficar assim, ó. Se José, está vendo? Se José vai viajar de ônibus, Então, se José vai viajar de ônibus, aí tem aqui, ó. Ou de carro, aí tem a vírgula, está vendo? Aí você tem, então, ó, então, ele sempre ele sempre leva um notebook um notebook um notebook e também o seu celular. Então, na prova, claro que muitas das vezes você não vai pegar a frase e escrever de novo. mas você só tem que perceber que o que está por trás ali é o se e então. E aí, o que acontece? Nós temos que identificar agora outros detalhes. Por exemplo, se você olhar aqui com calma, você tem aqui, ó, vamos circular o se e então, que a gente já identificou. só que você tem aqui, ó, só que você tem aqui, ó, o ou, que eu vou circular aqui pra você, o ou, e nós temos aqui também o e, ó. E aí você analisa as alternativas. E o que que você precisa fazer? Transformar essa frase pra linguagem simbólica. Então, o que que acontece? A banca, ela foi te dando as partes, ó. Quando o José vai viajar de ônibus, ela chama pela letra P. Então, aqui, ó, José vai viajar de ônibus. Então, você tem isso aqui, ó, por exemplo, P. Aí nós temos o ou aqui, ó. O ou é um Vzinho. Ou de carro. Aí, o que que a banca fala, ó? Quando o José vai viajar de carro, ela chama pela letra Q. Então, P ou Q. Tá aqui, ó. Fecha parênteses. Então, tá aqui, ó. Aí vem a outra parte da frase, que é o seguinte. Ele sempre leva um notebook. A banca chama de R. R. Só que aí nós temos aqui, ó, o E, que é um triângulo. E, a última parte, ó, também o seu celular. A banca chama de S. Então, tá aqui, ó. Pronto. Beleza. Pegamos a frase dada no problema, tá? E transformamos pra linguagem simbólica. Se você analisar as alternativas, bate certinho com a letra A. Qual que é a parte importante dessa questão? Esse sinônimo que a banca utilizou. Então, a frase começou ali com quando, automaticamente, você precisa lembrar que se trata da condicional. Entendeu? Beleza? Muito bem. É claro que aqui a gente tá explicando, tá vendo o passo a passo. Na hora da prova, né, você vai rabiscar a frase ali mesmo, vai puxar a seta, e se você lembrou da regra, você já aplica e já transforma, entendeu? Não precisa perder tempo escrevendo a frase, tudo novamente. Beleza? Maravilha. Bom, fizemos aí a nossa primeira questão, vamos aí agora pra nossa segunda questão. Beleza? Vamos lá. A questão, ela vai falar o seguinte, olha que interessante. Deixa eu pegar aqui o marca-texto pra gente ir assinalando na questão. Ó, vai ser o seguinte. A questão dois fala, Marilene falou pra sua filha Mércia que se caso ela passasse, ó, se, caso ela passasse por média, ao final do ano, havia a garantia de que elas viajariam para fora da cidade em que moram. já que para o mesmo período já estão confirmadas as férias coletivas da empresa na qual Marilene trabalha. Então, peraí que nós temos aqui a nossa frase, a nossa sentença, e você precisa identificar essa frase. Leia com atenção comigo, eu vou voltar ali a partir do se caso. Então, o que que Marilene fala pra sua filha Mércia? Começando aqui, ó. Se caso ela passasse por média, ao final do ano, né, claro, na escola, ela estava garantindo de que elas iriam fazer uma viagem pra fora da cidade onde moram. Então, o que que você está enxergando aqui comigo? O que está por trás dessa sentença é a condicional. Se você quiser reescrever a frase, não tem problema, mas você só precisa identificar que o que está por trás aqui é justamente a condicional. Você pode pensar assim, ó, se Mércia passar por média no final do ano, então, faremos uma viagem pra fora da cidade. Consegue compreender comigo? A mãe dela garante a viagem se ela passa por média. mas aí, olha o que que acontece. Aí o problema vai complementar, né? Já que as férias da mãe dela bate justamente com esse período, né? Bom, agora o problema vai explicar o que que aconteceu. Olha que interessante. Mércia ficou bastante motivada. Ela motivou, falou, opa, se eu passar, eu vou viajar. Então, ela motivou, certo? No álbum de... Olha só, agora a banca vai te contar o que houve. No álbum de fotos das férias de Mércia e Marilene, ó, só havia... só havia foto do boletim de Mércia com resultado da sua aprovação por média. Opa! Então, a gente entende que a prova que nós temos é uma foto que estava lá estampada as notas. Estavam estampadas as notas e que Mércia foi aprovada. Só que a banca vai continuar. E fotos de Mércia, ó, e fotos de Mércia e sua mãe nos shoppings da cidade onde moram. Opa! então, peraí. A mãe disse para Mércia, se você passar com média, faremos uma viagem para outra cidade. E a foto de férias das duas mostra que Mércia foi aprovada, mas que elas não fizeram a viagem, porque elas estavam nos shoppings da sua cidade. então, primeiramente você tem que enxergar isso aqui, ó, que nós temos ali uma condicional, como você já identificou comigo, certo? Só que o que que nós estamos percebendo? A primeira parte, a mãe fala assim, ó, se Mércia passar por média no final do ano, essa primeira parte aconteceu, cadê aqui, verdadeiro, tá vendo? Ela foi aprovada. Então, faremos a viagem, ou seja, a segunda parte não aconteceu, elas não fizeram a viagem, e na condicional, quando você tem V com F, lá é falso, né? Vera Fischer, como você já sabe. Só que agora nós temos que entender qual alternativa é correta, que bate com que com todo esse contexto, com toda essa história. Olha só, olha a letra A, Marilene não cumpriu sua palavra. Isso aqui é verdadeiro, ela não cumpriu sua palavra. Agora, olha a letra B, Marilene não teve férias da empresa. Não foi isso que aconteceu, porque o problema narra que coincide as férias dela coincide com as férias da filha. Entende? Mas ela colocou para a filha uma condição. Então, a letra A, realmente, a mãe não cumpriu com a sua palavra. Agora, olha a letra C, Mércia, então, aqui a gente já viu que a letra B é falsa. A letra C, Mércia não foi aprovada por média. Falso, nós vimos que ela foi aprovada. E na letra D, Mércia preferiu passear nos shoppings. Falso? Tanto é que ela ficou empolgadíssima para ser aprovada para poder fazer a viagem. Então, dentro dessas alternativas, e nós percebemos que se trata de uma condicional, de fato, a mãe não cumpriu a sua palavra. Então, a resposta correta é a letra A. Tá certo? esse tipo de questão você vai perceber que é característica da banca ímpar. Entendeu? Beleza? Então, fizemos aí a nossa segunda questão da noite de hoje. E vamos que vamos, pessoal. Vai acompanhando o trajeito e os detalhes. Daqui a pouco a gente entra em negação, equivalência, um monte de coisa. Tá certo? Vamos lá. Vamos pegar aqui a próxima questão. Olha que interessante. Olha o tanto que as questões elas se parecem. Essa questão aqui, a terceira questão, é o seguinte. Deixa eu pegar o marca-texto aqui, vamos lá. Amadeu quer ir ao cinema no sábado à tarde, mas sua mãe disse-lhe que ele somente iria ao cinema se estudasse com seu amigo Fernando no sábado pela manhã. Então, o que a mãe fala? Você só vai ao cinema se você estudar com seu amigo Fernando no sábado pela manhã. Eu poderia pensar uma forma de escrever isso só para você entender. O que eu quero que você enxergue que existe aqui uma condicional por trás. Então, existe aqui uma condicional novamente por detrás do contexto da fala. Então, eu vou colocar assim, por exemplo, só para você entender melhor, esse caso aqui eu vou fazer. se Amadeu estudar se Amadeu estudar com o amigo com o amigo no sábado com o amigo no sábado de manhã, então, se ele estudar com o amigo no sábado de manhã, então, ó, então, vou colocar assim, ele poderá ir ao cinema. Vamos fazer isso aqui só para você ver realmente a essência como que fica. então, eu escrevi de um jeito que é a mesma coisa que a mãe falou, se Amadeu estudar com o amigo no sábado de manhã, então, ele poderá ir ao cinema, tá? Aí, agora, vai acontecer a história, é o que a gente vai ter que desenrolar na questão, tá? Agora, vamos ver, continuar a questão para ver o que que acontece. Olha só, a mãe de Fernando ficou de levá-lo a casa de Amadeu, né? No sábado pela manhã, para que eles estudassem. Aí, olha só, Amadeu e Fernando passaram amanhã de sábado estudando, mas não conseguiram estudar todo o conteúdo que haviam planejado estudar. Sendo assim, veja bem, a mãe disse para ele que você só vai no cinema se você estudar no sábado de manhã. Ela não disse que ele deveria estudar tudo que havia planejado. então, você concorda que ele estudou. Os dois amigos estudaram no sábado de manhã, independente se completar o conteúdo ou não. Aí, o que acontece? O que eu quero que você pense comigo? Vamos pegar pelas alternativas. Olha a letra A. Amadeu não vai ao cinema no sábado à tarde. O que que a mãe disse? Você vai ter que raciocinar. O que que a mãe está dizendo para a gente? Que se ele estudou no sábado de manhã, então, ele vai poder ir para o cinema. Então, quando a banca coloca a letra A sendo assim, Amadeu não vai ao cinema no sábado à tarde. Falso! Não é porque ele não concluiu o conteúdo planejado que ele não estudou no sábado de manhã. Olha a letra B. Fernando atrapalhou os estudos de Amadeu. Não tem como a gente comprovar isso. O que a gente sabe é que os dois estudaram. Então, isso é falso. A gente vai considerar como falso. Letra C. A mãe de Fernando proibiu sua ida ao cinema. Isso está escrito aqui no contexto? Não está. Então, isso é falso. Agora, olha a letra D. Amadeu poderá ir ao cinema no sábado à tarde. Verdadeiro. A mãe simplesmente disse pra ele, olha, estude com seu amigo e aí à tarde você pode ir no cinema. Então, ele estudou com o amigo. Então, dentre as alternativas, a que bate com esse contexto é justamente isso. Que como ele estudou, então, à tarde ele pode ir ao cinema. Entendeu? Maravilha. Veja que a questão 3 ela é muito semelhante com a questão 2. E tem aluno que vira pra mim e fala assim, olha, é uma questão que dá pra gente usar meio que a lógica. E dá mesmo. A lógica que eu digo é sem conteúdo. É você ler e meio que interpretar de certa forma. Lembrando que dentro da lógica não existe interpretação de texto, hein? beleza? Maravilha. Bom, fizemos aqui essa questão de número 3. Vamos pegar aqui a nossa questão de número 4. Agora, por exemplo, tem algumas questões que tem o termo técnico mesmo, tá certo? Então, a gente vai recordando as regras. Preste atenção. A primeira, essa questão 4, ela vai falar o seguinte, olha só, ela vai falar o seguinte, a questão 4. Considere a seguinte sentença lógica. Se Carla foi à praia, então não choveu. Qual das sentenças abaixo expressa a negação? Então, nessa questão aqui, nós estamos falando da negação da condicional. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, preste atenção, ó, negação, você vai colocar comigo aqui assim, ó, vamos recordar esse tópico aqui, negação da condicional. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que negar, né? Vamos recordar pela linguagem simbólica. Ou então, você pode pensar assim, por exemplo, para você negar a condicional, você vai ter que fazer assim, ó, primeiro, são algumas etapas. primeira etapa, você vai trocar o se e então, você vai trocar o se e então pelo e, certo? E aí, a segunda etapa, você vai negar a segunda parte. Então, você vai trocar o se e então, pelo e e depois você vai negar a segunda parte. É isso que a gente tem que fazer. Como que fica isso em símbolos? Por exemplo, você vai ter aqui, ó, se p então, que nós temos que negar isso, como que fica? Mantém a primeira parte que é o p, certo? troca o se então, pelo e, que é o triângulo, e nega a segunda parte, não que. É isso aqui, ó. Toda vez então, que você vai negar a condicional, você vai ter que aplicar essa regra aqui, beleza? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte, então. Feito isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar na nossa questão, para a gente trabalhar aqui, ó. Vamos lá, o que que acontece? Voltando na questão, a nossa frase está ali assim, ó, se Carla foi à praia, então, não choveu. Nós temos aqui, ó, o se e então. Aí, nós temos aqui, ó, essa primeira parte que nós vamos manter, não mexe, e nós temos essa segunda parte que nós temos que negar. E o se, então, nós vamos trocar pelo e. Então, pelas alternativas, todas trocaram pelo e. Então, não teve como a gente anular nenhuma, ó. E, e, tá vendo, ó? todas trocaram pelo e. E nós temos que manter a primeira parte. Carla foi à praia. Por exemplo, a letra C já tá falsa, a letra D já tá falsa. Tá vendo? Por quê? Porque eles negaram a primeira parte, ó. Carla não foi à praia, não foi à praia, e a primeira parte não se nega. Agora, quando você olha A e B, manteve normal, ó. Foi, foi, então, tá tudo certo. Agora, a segunda parte, você tem que negar, mas veja que você já tem o não. Então, quando você nega, você tira o não, tem que ficar apenas choveu. Então, olha a letra A, vai ser a correta, ó. Carla foi à praia e choveu, tá vendo? A partir do momento que você tira o não da frase, então, você nega a frase, certinho? Então, quando não tem o não, você coloca antes do verbo, quando não já existe, você retira, tá certo? Maravilha. Então, uma questão de negação da condicional, que acabamos de recordar aí a nossa teoria, tá certo? Maravilha. Vamos pegar aqui, ó, a questão 5, pessoal, depois que eu fui ver, é a mesma da questão 4, então, já vou pular ela, beleza? Bom, vamos pegar aqui agora a questão aqui, número 6. A questão 6, ela vai falar assim, ó, certo dia, vamos analisar aqui, certo dia, um torcedor de um time de futebol disse ao assistir a um jogo, eu comprarei uma camisa somente se o meu time ganhar esse jogo. Essa frase é logicamente equivalente a... Então, beleza. Como que nós vamos pensar? Tem aluno que olha essa frase, preste muita atenção que eu vou passar uma teoria preciosa pra você agora. Preciosa, preste atenção. Eu vou até apagar o quadro, que eu vou até colocá-la no quadro pra você. Preste atenção. Muita gente vai olhar essa frase e vai confundir com o negócio. Tem gente que vai olhar ali e vai falar assim. Bom, como a frase colocou aqui, por exemplo, somente se, isso aqui, pessoal, é diferente de se e somente se. Então, é o primeiro ensinamento. Tem gente que olha e fala assim, opa, então, o que está escrito ali é o seguinte, eu comprarei uma camisa se somente se o meu time ganhar esse jogo. Parece muito, você está sendo induzido ao erro e não é verdade. Aí você fala assim, ué, professor, então, como que fica? Existem algumas formas, por incrível que pareça, o que nós temos aqui é justamente uma condicional, na verdade. condicionalidade. Então, tem algumas regrinhas que eu vou passar para você agora. Anote isso porque é fundamental e acontece muito. Dependendo da banca, é muito utilizado, tá certo? Eu vou projetar essas regrinhas aqui no quadro. Aí, depois, a gente volta na questão para você perceber. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui para você vai ser o seguinte, como que você pode escrever? Vou colocar aqui, a condicional. A condicional. Eu até anotei aqui para eu não esquecer nenhuma regra. Você pode colocar assim, primeiro caso, se P, então, que, você pode colocar dessa forma, que é o mais utilizado, é o mais convencional, é o formato que as bancas mais utilizam, entendeu? O segundo caso é P, implica que. Eu estou colocando na ordem que é mais cobrado, praticamente. Então, o implica também você encontra em muitas questões. Por exemplo, banca Sebrasp gosta de cobrar de escrever o implica. E muitos alunos falam, nossa, a banca está falando implica, implica, é a mesma coisa do se e então. Então, esse é o segundo formato que existe. O terceiro formato, você vai colocar assim, P é condição suficiente para condição condição suficiente para que. Então, você vai encontrar algumas frases que estarão escritas nesse formato aqui. E se acontecer, você tem que lembrar, se trata da condicional. Então, P é condição suficiente para que, que é a mesma coisa que se e então. Está certo? O quarto caso que nós temos, você vai colocar assim, que é condição necessária para P. Aí, nesse quarto caso, tem que inverter aqui as partes. Está certo? Muito bem. Você tem o quinto caso, que também é muito utilizado, que é todo P é que. Então, se você pegar uma frase que tem esse formato aqui, todo P é que, o que está por trás da verdade é uma condicional. E o último caso é justamente o que aconteceu no problema. Você tem P somente se que. Percebeu? Então, nessa questão, a banca utilizou esse último caso aqui. Então, toda vez que você trabalhar com a condicional, as frases podem colocar dessa forma aqui. Ah, mas como é que a gente sabe? quando você faz muito exercício, isso aqui automaticamente aparece. A gente fica muito no primeiro caso, o tempo todo. Aí, de repente, de vez em quando, você vai achar o implica. O implica. Aí, essas duas aqui, não é muito utilizado, mas de vez em quando aparece. Todo P é que aparece um pouco mais, tá? E esse último caso é muito raro de você achar, mas quando acontece, induz o aluno ao erro. O aluno acha que é a bicondicional e não é verdade, entendeu? Só que o que acontece? Antes da gente voltar nessa questão específica, eu vou fazer o seguinte, a questão vai falar de equivalência, tá? A questão vai falar de equivalência. Eu vou fazer assim, eu vou colocar a primeira regra aqui, porque eu sei que tem gente que ainda tá anotando. Então, antes da gente voltar na nossa questão, vamos recordar as duas regras de equivalência da condicional que você tem que saber, pra gente resolver o problema. Você vai colocar assim, equivalência, vamos colocar assim, equivalência, da condicional. Então, vamos pensar aqui, equivalência da condicional. Duas regras, né? Vamos recordar a primeira. Eu vou fazer o esquema escrito e vou colocar na linguagem simbólica. Muitos alunos gostam de guardar somente na linguagem simbólica, não tem problema. Então, você vai colocar assim, preste atenção, a primeira regra, nós vamos manter, ó, nós vamos manter o se e então, então, aqui, nós vamos manter o se e então, nessa primeira regra, nós vamos, são três etapas, nós vamos trocar a ordem das partes, então, nós vamos trocar a ordem das partes, certo? e nós vamos negar tudo, então, você vai manter o se então, você vai trocar a ordem das partes e você vai negar tudo, em símbolo, você vai ter um negócio assim, se p então, se eu aplicar essa regra aqui, como que ela vai ficar? Você tem que trocar a ordem das partes e negar tudo, então, vai ficar assim, se não que mantenha então, não p, veja, trocamos a ordem, mantemos o se e então e negamos tudo, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo simples, pequeno, só pra gente, só pra você ter aí no seu caderno. Quem tá lá na plataforma, que já viu as aulas teóricas, já sabe. Então, aqui, vou colocar assim, se estudo, se estudo, então passo. Nós temos essa situação aqui, se estudo, então passo. Pela regra, vai ficar assim, se o passo vem pro início e nega, se não passo, então aí eu pego o estudo e trago pro final, negando, então não estudo, entendeu? Bom, essa é a primeira regra, aí você fala assim, professor, mas qual regra que a gente vai aplicar, que a banca utilizou? Não tem como a gente saber, tem como a gente olhar a questão e já perceber detalhes, porque às vezes, nas alternativas, ela mistura as duas regras, aí ela coloca detalhes errados pra você ir eliminando, e tem casos que a banca já te diz com clareza, olha, eu com certeza usei a regra um ou a regra dois, agora cabe a você descobrir qual que é a correta, entendeu? Que eu vou te mostrar, deixa eu só colocar aqui a segunda regra antes da gente voltar na questão, porque aí você já faz o seu esqueminha teórico, entendeu? Então vai ser o seguinte, olha só, vamos pegar aqui, aí eu vou fazer assim, a regra dois, a regra dois vai falar assim, agora a gente não mantém o se e então mais, o primeiro detalhe é, você vai trocar o se e então, você vai trocar o se então pelo ou, então você troca o se então pelo ou e você vai agora negar a primeira parte, então você troca o se então pelo ou e nega a primeira parte, se você quiser colocar aqui, você pode colocar assim, manter a segunda parte, então são as etapas que você aplica, vamos colocar aqui na linguagem simbólica, você vai ter um negócio assim, se p, então que, e aí você vai ter isso aqui, né, aplicando as etapas, nós vamos trocar o se então pelo ou, e vamos negar a primeira parte, vai ficar assim, não um p, ou, e mantém a segunda parte, beleza? E eu vou usar aqui, o mesmo exemplo, pra você ver aqui, então nós temos o exemplo, se estudo, então passo, então tá aqui, se estudo, então passo, pela regra, nós vamos ter o seguinte, pega a primeira parte aqui, estudo, temos que negar, então vai ficar assim, não estudo, no lugar do se então, troca pelo ou, ou, e aí mantém a segunda parte, passo, então por exemplo, eu tenho aqui, você nega a primeira parte, troca o se então pelo ou, e mantém a segunda parte, então se eu tenho uma frase, se estudo, então passo, aplicando a regra, ficou assim, não estudo ou passo, beleza, até aqui, tá certo? Então, nós vimos como que a condicional pode ser escrito, e vimos aqui as duas regras de equivalência que você tem que saber. Vamos voltar na nossa questão, para a gente agora concluir ela. Deixa eu compartilhar aqui com você. Bom, então cuidado para você não cair nesse peguinha que parece o se somente se. A frase é aquela ali, então, eu comprarei uma camisa somente se o meu time ganhar esse jogo. Então, a gente tem que fazer o seguinte, eu primeiramente, olhe as alternativas, olhe as alternativas, olha o que está acontecendo nas alternativas, todas elas, todas elas têm o se e então, ou seja, isso é um sinal de qual regra que a banca utilizou. Se você pegar aqui a letra A, ela ficou em cima aqui a letra O, se e então, a primeira regra que nós vimos, mantém o se então, mantém o se então, então, estamos na primeira regra, onde nós vamos manter o se então, trocar a ordem das partes e negar tudo, entendeu? É isso que está acontecendo. Então, vai ser o seguinte, olha que interessante, vamos pegar a frase, a primeira parte, essa aqui, eu comprarei uma camisa, essa aqui é a primeira parte, então, por exemplo, primeira parte, quando você nega, vai ficar assim, eu não comprarei uma camisa, só estou colocando aqui, depois nós vamos juntar, negamos, e a segunda parte, que está ali, o meu time ganhar esse jogo, o meu time ganhar esse jogo, aí, como que fica negado? Você vai colocar assim, o meu time não ganhar é esse jogo, estou colocando aqui, como que fica negado, só que pela regra, nós vamos começar com a segunda parte, aplicando a condicional, vai ficar assim, se o meu time não ganhar esse jogo, então, eu não comprarei uma camisa, então, quando eu tenho ali, eu comprarei uma camisa, somente se o meu time ganhar o jogo, a sua equivalência ficou, se o meu time não ganhar o jogo, então, eu não comprarei uma camisa, e aí, você olha a letra D de dado, olha a letra D, se o meu time não ganhar esse jogo, então, eu comprarei uma camisa, entendeu? Só que, é aquela questão, muita gente, com certeza, errou essa questão, por causa disso, por conta que, quando ela leu a frase, inicialmente, achou, achou que era se, somente se, então, você tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, tá certo? Beleza? Então, fizemos essa questão, veja que a banca, ela é uma banca inteligente, ela tem as questões que ela põe direto, mas ela sempre gosta de colocar um detalhe, entendeu? Então, ela é uma banca inteligente, mas que ela te exige dominar detalhes que muita gente ignora, muita gente ignora os sinônimos, muita gente ignora o conteúdo completo, gosta de estudar somente o que mais é cobrado, então, você tem que tomar cuidado, o solo que você está pisando, entendeu? Vamos pegar aqui a próxima questão, questão de número 7 vai falar assim, seja a afirmação, seja a afirmação, aí, deixa eu pegar aqui, a afirmação é o seguinte, Silvana foi a uma consulta médica, olha o detalhe, ou, efigênia foi ao consultório odontológico, a sentença logicamente equivalente, opa, aqui nós temos que recordar, primeira coisa que eu quero te lembrar, o e, a conjunção não possui equivalência, tá certo? a conjunção não possui equivalência, bom, aí, essa frase está usando a disjunção inclusiva, que é o ou, e o ou tem duas regrinhas que você tem que saber suas equivalências, então, você tem que saber o seguinte, você tem que saber aqui, o seguinte, as duas regras de equivalência da condicional, como nós recordamos, e as duas regras da disjunção, essas quatro regras são fundamentais que você saiba, tá certo? Você tem que saber, então, você vai colocar o seguinte, vamos recordar aqui, equivalências, vamos colocar assim, equivalências da disjunção, então, agora, nós estamos falando do ou, né? Nós vamos ver aqui as equivalências do ou, tá certo? Pegar aqui o ajuste, deixa eu só pegar aqui, pronto, então, vamos lá, voltando aqui, aí, o que que acontece? Ó, equivalências da disjunção, que no caso é o ou, são duas regras básicas que você tem que saber, eu vou lançar uma primeira semente, o ou, as duas regras, você troca o ou, pelo se e então, por que que eu tô te falando isso? Tem muitas questões que a banca, nas alternativas, tem sempre aquelas que não tem o se e então, então, toda vez que você trabalhar com a equivalência do ou, hora que você olhar as alternativas, aquelas que não possuem o se e então, automaticamente você ignora, já põe falso, entendeu? Não tem como, então, você vai fazer o seguinte, a primeira regra, qual que é o primeiro passo? Você vai trocar, ó, você vai trocar o ou, pelo, se e então. A primeira coisa que você vai fazer é isso, você vai trocar o ou, pelo se e então. A segunda parte do conceito, você vai fazer o seguinte, negar a primeira parte. Então, você troca o ou pelo se e então e depois você vai negar a primeira parte. E o terceiro passo, para ficar mais completo, você pode colocar assim, manter a segunda parte. Beleza. e vamos enxergar isso aqui na parte simbólica. Você pode ter isso aqui, P ou Q. Então, você pode ter aqui, P ou Q. E aí, o que acontece? Transformando, você vai trocar o ou pelo se e então, certo? E vai negar a primeira parte. Então, você tem se não P então, Q. Ficou nesse formato aqui, se não P, então, Q. E aí, eu vou pegar um exemplo, só para ilustrar pequenininho. Nós temos a seguinte frase, estudo ou passo. Imagine que nós temos essa sentença e nós queremos a sua equivalente dentro dessa primeira regra. Então, vai ficar assim, se aí, essa primeira parte, nós temos que negar. Se não estudo, aí, você coloca então passo. Entendeu? Então, nós temos aí, estudo ou passo, quando você aplica essa regra, trocamos o ou pelo se e então, pegamos a primeira parte e negamos, está vendo? Não estudo. Então, a frase ficou, se não estudo, então passo. E a outra parte aqui, a gente manteve, está certo? Muito bem, essa foi a primeira regra. Vamos pegar a segunda regra. O que tem de diferente com a segunda regra? A segunda regra tem um passo a mais. Ela repete tudo isso aqui, só que além disso, nós vamos trocar a ordem das partes. Então, vamos pegar aqui, a segunda regra, você vai colocar assim, vamos lá, trocar, escreva aí, trocar, o ou, pelo, se, e então, então, essa é a primeira coisa, depois nós vamos, ó, trocar a ordem das partes, então, nós vamos trocar a ordem das partes, depois nós vamos negar a primeira parte, certo? E nós vamos manter a segunda parte. então, se você comparar com a primeira regra, veja que só tem essa parte aqui a mais, ó, trocar a ordem. Então, vamos pegar aqui um exemplo, vou pegar até o mesmo, estudo ou passo. Então, o que que acontece? Aplicando a regra, estamos mudando o ou pelo se então, lembra que eu falei a mesma coisa sempre. só que agora a gente muda a ordem. O passo vem para o início e você nega. Se não passo, então, aí você traz o estudo para o final. Estudo. Se não passo, então, estudo. Entendeu? Coloquei aqui para você as duas regras que nós temos de equivalência do ou. Está certo? Então, nós vamos voltar na nossa questão para concluir ela. Fica olhando. Então, você vai ter o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Vamos compartilhar aqui. Olha que interessante. Nós já havíamos lido a questão. Silvana foi a uma consulta médica ou Efigênia foi ao consultório odontológico. Então, nesse caso, o que a gente está percebendo aqui? Vamos lá. Nós vamos... Primeiro, a gente tem que descobrir se foi a primeira ou a segunda regra. Então, nós temos que trocar o ou, como a gente já sabe, pelo se e então, e aí, a diferença de uma regra para outra é justamente se vai trocar a ordem das partes ou não. Então, por exemplo, vamos testar a primeira regra de não trocar a ordem das partes. Olha só, Silvana foi a uma consulta médica. Nós temos que negar. Então, a primeira regra, nós temos que negar a primeira parte. Então, vai ficar assim, se Silvana, se Silvana, aí nós vamos colocar o não antes do verbo, não foi a uma consulta médica, então, Efigênia foi ao consultório odontológico. E essa segunda parte, nós vamos ter que manter. Estamos supondo que a primeira regra foi a regra aplicada. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, vamos analisar. Quando eu olho a letra A, Silvana foi a uma consulta médica, ou seja, não negou, não negou, então, a letra A está falsa. Letra B, Silvana foi a uma consulta médica, não negou, também está falso. Agora, a letra C e D, Silvana não foi a uma consulta, não foi a uma consulta. Então, C e D começou corretamente. A segunda parte tem que manter, tem que ficar apenas Efigênia foi ao consultório. Olha aqui a letra C, Efigênia foi ao consultório. Então, a resposta correta já é a letra C. Olha o que que a banca fez com a letra D, negou, não foi ao consultório. Por isso que ficou falso. Ela nega as duas partes, entendeu? E não é essa a regra. Então, de fato, a questão 7 é a letra C. Eu estou aproveitando essa aula para ir recordando esses conceitos teóricos, principalmente dentro da lógica. Se o aluno não anotou todas as regras, os conceitos, não vai saber o que fazer, entendeu? Maravilha. Vamos pegar aqui a questão de número 8. Vamos lá. Bom, a questão de número 8, o problema fala assim, leia a afirmação, só que o problema já dá uma dica, já dá uma dica master para a gente. Olha só, leia a afirmação condicional abaixo. Então, o problema escreve de forma diferente, mas ele já está afirmando que se trata de uma condicional. Aí ele fala, e em seguida, marque a opção que expressa a sua forma negativa. Então, o problema está falando que se trata da condicional e aí ele pede a sua negação. Então, vamos pontuar o seguinte, só para você recordar, aqui na questão. A frase é assim, caso Marco Polo passe no concurso para pedagogo, terá que trabalhar em dois turnos. É como se fosse assim, se Marco Polo passar no concurso para pedagogo, então, terá que trabalhar em dois turnos. É a mesma coisa. E a banca te ajudou dizendo que é assim. então, por exemplo, se eu tenho aqui a condicional se p então que e eu quero a sua negação, lembra? A gente já recordou, troca o se então pelo e nega a segunda parte. Então, fica assim, p e não que. Então, vai ficar dessa forma. Vamos olhar as alternativas. Primeiro, todas trocaram pelo e. Então, não teve como a gente eliminar alguma alternativa por aí. Aí, a primeira parte tem que manter. Marco Polo, passe no concurso para pedagogo. Isso aqui não muda, tem que manter. Olha a letra A. Marco Polo, não passou. Falso. Certo? Falso. Letra B. Marco Polo, não passou. Falso também. Então, a gente já conclui que A e B é falso. Já fugiu a regra. Agora, a letra C e D, Marco Polo, passou, passou. Até aí, está certo. Só que nós temos que negar a segunda parte. A segunda parte é essa aqui. Terá que trabalhar em dois turnos. Então, nós temos que colocar aqui o não antes do verbo. D. Não terá que trabalhar em dois turnos. Então, a resposta correta dessa questão foi a letra D. Vocês estão entendendo a importância de você pegar as questões da sua banca e trabalhar? Porque, olha só, uma questão que poderia ter sido simples. A banca poderia ter escrito assim, se Marco Polo passar no concurso para pedagogo, então terá que trabalhar em dois turnos. Só pedir para que o aluno negue, mas não, ela escreveu nesse formato, ela usa sinônimo, mas ela dá uma ajuda, ela ajuda dizendo, analise a condicional abaixo, e depois você nega, para dar aquele sabor a mais da questão, mas isso é uma característica dessa banca, percebeu? Maravilha! Vamos pegar aqui a próxima, olha só que olha novamente o que a banca está dizendo, só que agora ela deixa no formato tradicional, olha só, seja a afirmação condicional, então ela reforça a nomenclatura, ela reforça do que se trata, está percebendo? Isso é da banca, então ela fala assim, se se margarida estiver resfriada, não participará da aula de campo, e aí a banca quer o que? A negação, vamos só rabiscar aqui a frase, ou seja, a negação do se então, o que nós temos que fazer? Está vendo que ela usou um sinônimo? Está vendo que aqui só tem vírgula, lembra? A vírgula é um sinônimo do se e então, volte lá na parte teórica depois, tem uma aula que eu falo todos, eu falo dos sinônimos que são mais utilizados pela maioria das bancas, e lá nós vimos que a vírgula ela é sinônimo tanto do e quanto da condicional, certo? Como aconteceu aqui agora. Então, por exemplo, nós temos que trocar o se então pelo e, porque ele pede a negação, e aí essa primeira parte margarida estiver resfriada, nós temos que manter, você não vai mexer nisso não, e a segunda parte não participará da aula, essa parte aqui nós temos que negar. Então, vamos lá, pelas alternativas, a banca não ajuda nesse sentido, por exemplo, ela trocou todos pelo e, então, não dá para a gente eliminar nenhuma alternativa por aqui. A primeira parte tem que manter, margarida estiver resfriada, aqui, margarida está resfriada, está, então, ela manteve, já nascei na D, ela nega, ou seja, aqui já é falso, aqui já é falso, tá certo? Agora, a segunda parte tem que negar, olha só, não participar, tá vendo que tem um não na frase? Para negar, a gente participará, olha a letra A, a letra A, tirou ou não, então, de fato, negamos a letra A, está dentro do padrão, está tudo correto, beleza? Então, a resposta correta realmente é a letra A. Maravilha, mais uma questão, veja que a banca, ela gosta de cobrar equivalência e negação, então, essa banca específica gosta de cobrar esses detalhes, beleza? Carlos, ficou longe o quadro, professor, espera aí, não, não, Carlos, é porque é o seguinte, eu estou fazendo aqui na, usando a mesa digital e quando eu uso o quadro, eu amplio, nesse momento agora nós estamos usando aqui a folha, entendeu? Aí quando a gente usa o quadro, a gente amplia, pode ficar tranquilo, provavelmente você chegou agora, certo? entendeu, Carlos, a ideia? Então, quando é o quadro, a gente amplia, quando é a folha, a gente usa aqui na mesa, entendeu? Vamos lá, vamos pegar a questão 10, olha só, pessoal, a questão 10 aqui é o seguinte, pega aí, aqui, ó, veja a seguinte afirmação, veja a seguinte afirmação, o aluno do terceiro ano do ensino médio foi aprovado no Enem, aí nós temos aqui, ó, ou a aluna do terceiro ano do ensino médio foi eleita rainha da escola, qual sentença abaixo é logicamente equivalente, percebeu? Então, o que que acontece? A banca pede a equivalência do ou, aí na hora tem que martelar na sua cabeça, bom, se a banca quer equivalência do ou, as duas regras de equivalência do ou que nós vimos, troca pelo si e então, então, você sempre tem que martelar isso aqui, as duas regras de equivalência do ou, troca pelo si então, como nós vimos, e aí cai naquele detalhe, professor, qual regra utilizar? Você tem que analisar a questão ali na hora, você tem que analisar as alternativas e ver qual que está tendendo, tem alguma, alguns trajeitos que a banca coloca muitas das vezes que você já percebe qual é a regra, vamos tentar identificar isso, lembrando que qual que é a diferença de uma regra para a outra? A mudança da ordem, então a gente troca o ou pelo si então, e nega a primeira parte, a outra regra, a gente troca o ou pelo si então, nega a primeira parte, só que a gente precisa trocar a ordem das partes, tá certo? Então, sabendo disso, vamos voltar na questão para a gente perceber, olha só, recordado isso, vamos voltar aqui para a gente perceber, olha que interessante, pelas alternativas, vamos pensar primeiro na regra 1, a regra 1, o que ela pede? A regra 1, nós temos que manter a primeira parte de cá, então nós temos que negar a primeira parte, aqui, o aluno do terceiro ano do ensino médio foi aprovado no Enem, então essa parte nós temos que negar, aí para a gente negar, a gente tem que colocar aqui o não antes do verbo, não foi aprovado, e a segunda parte aqui, aluna do terceiro ano do ensino médio foi eleita rainha da escola, então essa parte aqui, nós temos que manter, então a primeira parte ali a gente nega, essa segunda parte a gente mantém, então vai ficar o seguinte, pelas alternativas, olhe todas as alternativas aqui comigo, quer ver? Eu quero que você consiga detectar o seguinte, se você olhar todas as alternativas aqui comigo, todas tem a primeira parte, o aluno do terceiro ano, 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 está percebendo? Está percebendo o detalhe? Então assim, é a primeira parte da frase, então nós estamos na primeira regra, se a banca invertesse a ordem das partes, aí seria a segunda regra, entendeu? Então vai ser o seguinte, é a primeira regra, então o que a gente tem que fazer? Nós temos que negar a primeira parte, então tem que ficar assim, o aluno do terceiro ano do ensino médio não foi aprovado, então tem que ter o não foi aprovado, está vendo aqui, foi aprovado, então a letra A já está falsa, tem que ter o não, olha a letra B, não está aqui, não está aqui, olha a letra D, foi aprovado, então a letra D também está falsa, está certo? Então vai ser o seguinte, está entre a letra B e a letra C, a banca até deu uma mudada, não tivesse obtido aprovação, ou não tivesse sido aprovado no Enem, está vendo? Só para te confundir, o que vai julgar agora é a segunda etapa, a segunda etapa da frase, nós temos que manter, então tem que ficar igual, está ali, a aluna do terceiro ano do ensino médio foi eleita rainha da escola, olha no caso, a letra B, vê se manteve, então a aluna do terceiro ano do médio, opa, aqui, não teria, não pode negar, então aqui está falso, agora olha a letra C, então a aluna do terceiro ano do médio teria sido eleita rainha, está corretíssima, entendeu? Então de fato, a equivalência aqui foi a letra C, entendeu? Muito bem, então, olha que interessante, fizemos essa questão 10 aí, aplicamos a regra e deu tudo certo, belezinha? muito bem, pessoal, comenta para mim aqui nos comentários se deu tudo certo, essas 10 questões que nós trabalhamos, eu quis dar uma recordada aí na parte teórica, comenta aqui, já passamos aí quase uma hora e meia de aula, por gentileza, se deu tudo certo, comenta aí nos comentários, comenta nos comentários, é ótimo, coloca aí no chat, curta o vídeo, pessoal, se puder compartilhar, entendeu? Lá na plataforma você vai ver que eu estou gravando muita coisa, a gente já começou a subir, hoje a gente pôs muita lista, montar essas listas demora bastante, mas eu coloquei muita lista na plataforma, até amanhã a gente já vai ter função exponencial, função logarítmica, para fechar essa parte de função, para você já ter tudo lá, e já vamos colocar nas outras partes, eu também já estou produzindo a parte de probabilidade, e depois a gente vai voltando, fazendo o máximo de questões que a gente conseguir, o máximo, quanto mais exercício você trabalhar, melhor, e aí nesses detalhes aqui da banca, o que eu quero que você perceba nesses detalhes da banca, tipo assim, eu quero ir sempre fazendo essas questões referentes à banca, para você ir pegando a manha, eu vou te mostrando como a banca gosta de escrever, como que ela gosta de cobrar, entendeu, quais as palavras, aqui você já teve uma ideia, tem alguns alunos na plataforma que vão fazer provas dessa banca, que não é uma banca que pega muitos concursos, muitas provas, não tem muitas questões de lógica sobre a banca, a gente identificou ali 20 e poucas questões, mas é uma banca bacana, inteligente, que gosta de usar sinônimos, os termos mais, que são menos utilizados pela maioria das bancas, muitas das vezes, e ela gosta de colocar e ficam questões muito bem elaboradas, entendeu? Maravilha, Adriele, Carol, deu tudo certo, show de bola, gente, maravilha, quem acompanhou, deu para pegar muita manha, olha só, aqueles formatos de você escrever a condicional, por exemplo, não é passado nem teoria, por quê? Porque fazendo exercício é que você vai lembrando de tudo isso, entendeu? Show de bola, gente, maravilha. Então, já já eu vou colocar a aula lá na plataforma, tem muita gente que trabalha, tem muita gente que está agora de plantão, tem algumas pessoas no curso que já são policiais e querem prestar outros concursos, subir a patente aí, entendeu? Que agora estão de plantão, então, tem muita gente, eu tenho um grupo lá de enfermeiras, é muito bacana, elas são muito legais, sempre me mandam mensagem que também está de plantão e que com curseiras natas, entendeu? Então, finalizando aqui, a gente já coloca na plataforma, beleza? Carol, muito obrigado, Adriele, Carlos, o pessoal que foi até o final aí, Enéas, então o pessoal que entra aí depois, Érica, gostei dessa, professor, tem umas questões bem inteligentes, beleza? Bom, gente, então eu vou ficando por aqui, tá? Qualquer coisa, mande mensagem para mim e vamos para cima com força total, beleza? Beleza? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá,